Mano, no vídeo de hoje eu vou pegar a Yama, a segunda espada que faltava pra formar a famosa CDK Eu peguei a Tuxita que foi bem mais fácil e o vídeo também tá aqui no canal, é só abrir e ver lá Mas enfim, sem enrolação eu precisei fazer uma missão na qual eu precisava derrotar 30 Elite Hunters E foi bem cansativo, mas eu fui derrotando eles e pá e se liga nisso Meu mano faz dinheiro com o Sai Rapaziada, eu e o Naona aqui, vamos em busca da Yama tá Eu já matei, deixa eu ver aqui rapidinho Mas eu já matei 20 Elite Boys 20 Panaka Aqui ó, progresso 20 Elite Boys, e pelo que parece eu posso tentar a sorte agora e ver se eu consigo a Yama, tá Então vamos lá Naona, bora, 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 bora Chapéu de papel Segue, 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 seguindo por aqui Passa pela portinha, bonitinha Nossa, não deu tempo de falar Você desce aqui agora, tem que descer aqui bem na caixão aqui Calma que eu errei o local Aqui embaixo Bem aqui embaixo mesmo Aí agora eu faço isso aqui ó, estrondo Agora você tem que quebrar essa bomba aí ó Tá porra, não quebrei com estrondo, quebrou com teu bagulho Ixi, olha os primos Agora você tem que matar esses primos aí Bora primos Tá Matou Matou Agora você tem que se transformar e você tem agora que tentar a sorte aqui Pra você conseguir a Yama Tem que fazer o que? Mano, você tem que ter muito cuidado agora que pode ser que você morra aí nesse negócio aí A espada não parece se mover, tentar novamente Tentar novamente Tipo, você matou 20 Elite Boys, certo? Você consegue fazê-la ceder mesmo que somente um pouco Tentar novamente Tentar novamente Se você continuar você pode morrer Tentar novamente Tento Tentar Eu falei? Tipo, você tem que dar a sorte, tá ligado? Agora, mano Eu acho melhor você matar os mais 5 Elite Boys aí que fica mais fácil Já fica aqui nesse servidor aqui Eu não sou digno Rapaziada, tô aqui já, né? Como vocês podem ver Aqui na minha... No meu progresso de Elite Hunter Eu tô com 25 inimigos de Elite E me disseram que 25 é um bom número Pra tentar a sorte e pegar a Yama Então, vamos lá, borracha Da CDKzinha aí Da Soul Guitar ali E o Alisa Meu Pelo Camiel O Alisa Meu Pelo é foda, bicho É uma tropa da Alisa Meu Pelo Qual foi? Minhas postiças Bora, 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 bora Tô intacta, mona Vem pra que país, eu sei bozo Qual é a brisa do Alisa Meu Pelo, velho? Qual é a piada que eu não entendi ainda? A Yama fica na onde? Aqui embaixo da cachoeira? Tá, ele tem um ataque aí, pô Eita Tem que matar esse espírito que tá aqui dentro Ixi, morreu tudo Peraí, vou Tá, deixa eu tentar Rapaziada, agora é a hora, tá? Eu morri A espada não para de se mover Tentar novamente Puxa com força, homem Você consegue fazê-la ceder Não tá botando força na mão aí, pode ser Mais uma vez Aqui, eu puxei a minha, ó Se você continuar, você pode morrer Bora Morrer Vai tentando aí Paia, quer ver? Não morre, não Eita Morreu Paia Eu ganhei em bote Eu ganhei em bote Eu ganhei em bote do Dudu Eu não posso ainda, rapaziada Já volto Vou farmar os 30 Elite Hunter aqui E já volto Rapaziada, tamo aqui de novo Eu matei mais um Elite Boys E o Borracha falou que eu tenho a mínima chance De dropar novamente a espada É... A espada não para de se mover Tentar novamente Consegue fazer o ACB Ai, morri Você pode morrer Ai, morri, morreu 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 E... Morreu Paia, tá? Ai, rapaziada Sem papo, tá? Já peguei mais um Elite Hunter Eu vou girar de novo Só porque eu sou insistente Se eu não pegar dessa vez Eu vou pegar os 30 logo Porque eu sou... Não sou filho de rapariga Pra tá fazendo essa porra toda hora Eu tô com raiva Dá pra ver que eu tô com raiva Certo? Matei todos os feladas Todos os primos Se fosse que me ajuda, né? Fala a boca A espada não parece se mover É porque tá mole Ahn... Tá mole Você consegue fazer o CD É... Você pode morrer Foda-se, irmão Bora É porque tá mole Vai tomar no... Bicho Morreu de novo Pô Irmão, eu tô aqui de novo Falta um Elite Boys Eu tô com 29 Elite Boys E eu vou tentar mais uma vez Porque eu sou teimoso, meu irmão Oxe Toma... A espada não parece se mover Tá mole Você consegue fazer o CD Beleza Beleza Se você continuar pode morrer Beleza, jogo Eu não tenho medo não, bicho Ahn... Eita, porra Seguiu? Viadropa um monte de boneco em cima de mim Diz que eu sou digno não Rapaziada, eu tô aqui com os 30 Elite Boys Finalmente, essa porra E agora... Meu irmão, se eu não pegar essa porra Eu me... Não tenho condição não Eu duvido, eu duvido Você não vai pegar não A espada não parece se mover Tá mole Tá mole Vai tentando Você consegue fazer o CD Beleza Se você continuar você pode morrer Meu irmão, se eu não conseguir essa porra Vai, continua E... Finalmente Cara, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu peguei a Yama, rapaziada Aqui, pela aí Aqui, pela aí Ah... Olha a Yama A Yama, meus primos Olha A melhor espada Matar ele com a Yama, Camel A espada A melhor espada do Bloxfruits, rapaziada Ó A porra Alisa meu pelo e tá on Bicho Eu vou ali fazer a maestria dessa porra e já volto Rapaziada Eu tô aqui de volta Eu já masterizei aqui a Yama Tá ligado E, mano Eu vou aqui só fazer um showcasezinho rápido dela E... E eu vou aqui fazer só um showcasezinho rápido dela Tá ligado Só pra mostrar aqui pra vocês E vamos lá O ataque do Z dela O de 150 de maestria Faz isso aqui, ó Ele meio que sai cortando o inimigo Tá ligado Tipo um... Um... Um corte Tá ligado Só que tipo ele... Ele lança um negócio pra frente Assim, tipo um poder Se liga Ó É porque pegou na pedra Então não deu pra vocês verem muito bem Calma aí que eu vou fazer de novo Ó Ó Viu que sai um poderzinho, né? Pequenininho Então E o ataque do X Ele faz isso aqui, ó Ele... Avança no inimigo E dá 3480 de dano A Yama, assim, tem uns ataques que vai mais longe Tá ligado? Tipo Ah, quero ir pra ali pra cima Ela tem uns ataques que levam o cara mais longe, né? Então é... É bem da hora Eu gostei disso E... É isso, rapaziada Simplesmente isso O... O... A Yama Esse... Ela só tem dois ataques E são esses dois ataques aqui Esse Que joga o cara longe Com o poderzinho E... E o giro E esse Que... Corta o cara Só o cara fica um pouquinho pra trás E ele vem cortando junto É bem da hora Eu gostei Mas agora Rapaziada Deixa o like e se inscreve Se gostou desse vídeo E, cara É... Recentemente Eu... Aconteceu uma coisinha comigo Que eu não tô postando vídeo Já... Eu acho que vocês perceberam Ou não perceberam Mas a frequência do canal caiu Os vídeos tão demorando mais pra sair Porque eu simplesmente quebrei o gra... O... O... O meu braço, cara Então, tipo Vai demorar um pouquinho mais pra sair vídeo Porque eu ainda tô me recuperando E... É isso Tamo junto É nóis E o vídeo acaba por aqui Tamo junto E fui!